Está na hora de chamar o Douglas Magalhães. Douglas Magalhães vem trazendo mais uma exclusiva agora. Ele vai nos atualizar com as informações de momento. Douglas, quem é este jovem? Quem é este homem que eu estou vendo aqui nas imagens, Douglas? Olha, ele tem 19 anos de idade, estudante de economia da Universidade Federal de Sergipe. Na última sexta-feira estava sendo realizado um evento sobre engenharia de alimentos lá no campus da Universidade Federal de Sergipe de São Cristóvão. Já era por volta das 23 horas, este jovem estava participando. Ele saiu para ir no sanitário, estava com um copo térmico na mão quando foi atacado por alguns homens que não são da comunidade universitária, invasores da universidade. Então, passaram a espancar violentamente. O rosto dele permanece cheio de hematomas. Como tudo aconteceu, narra para a gente. Eu estava no evento com os amigos. Daí, eu precisei em algum momento ir ao banheiro. Só que nenhum dos meus amigos imaginaria que eu iria precisar me proteger que eu estava dentro da universidade. Ninguém imaginaria que um caso deste iria acontecer do nada. Daí, eu estava com um copo térmico e, com ele, eu fui ao banheiro. No meio do caminho, eu fui abordado por um cara que tentou levá-lo de mim. Falou que o copo era dele, mas não. O copo era meu. Com isso, eu estava me sobressaindo. Em questão de segundos, eu fui abordado por mais quatro, além do outro que me abordou. Daí, me derrubaram e começaram a me agredir. Fizeram uma barbaridade. Logo em seguida, um amigo apareceu e conseguiu me puxar da situação. Foi a partir disso que eu consegui me limpar e procurar alguém para ajudar. Logo depois, eu procurei uns seguranças que estavam próximos ao local. Porém, alguns deles me disseram que isso era só responsabilidade da organização, o responsável pelo evento. Mas o evento estava sendo realizado dentro da cidade universitária? Exatamente. Exatamente. E ele tinha que procurar a organização. Você procurou a organização do evento? Procurei, sim. Mas nada foi feito até o momento. Procurou o reitor da universidade? A direção da universidade já sabe disso? Eu procurei a ouvidoria. Foi por onde eles me direcionaram a fazer. Tenho fala BR. Eu anexei todos os processos lá e a reclamação. Porém, nenhum retorno até agora. Você ficou hospitalizado? Fiquei, sim. Nenhuma assistência recebi até o momento. Da universidade? Não. Não é a primeira vez que acontece isso. O Cláudio, amigo telespectador, você que está em casa, dentro da Universidade Federal de Sergipe, Campos de São Cristóvão, há poucos dias teve um assalto lá dentro, é verdade? Foi isso mesmo. Injusto, totalmente justo, uma revoltante. No campus da Universidade Federal de Sergipe, um homem já matou uma mulher lá no restaurante também. Eu estou passando isso aqui porque é uma comunidade de cerca de 27 mil alunos. Isso é quase 27 mil alunos ali dentro. É uma comunidade muito grande e que precisa de segurança. Mas quando você precisou, não teve? Exatamente. Parece até um caso de outro mundo. Porém, não. Eu estava dentro da Universidade. Dentro da Universidade tem que haver pelo menos o mínimo de segurança. O mínimo, o mínimo. Isso é o mínimo. Esses elementos que lhe agrediram, eles não fazem parte da Universidade. E eles... Como é que eles têm acesso? Qualquer um pode entrar. Qualquer um tem acesso. Qualquer um tem acesso? Qualquer um tem acesso à Universidade. E a segurança? A segurança é o que, como todos podem ver, não existe. Não existe. Então, e portanto, a gente fala isso porque é um jovem, 19 anos de idade, curso em economia de uma universidade federal, participando de um evento à noite, quando deveria ter a segurança redobrada, ele já fez um boletim de ocorrência? Fiz sim. E junto o corpo de delito. Fez exame de corpo de delito? Fiz sim. Mas o caso é que você deveria também levar a polícia federal. Exatamente. Exatamente. E vamos correr atrás disso. Não podemos desistir. Ainda sente dores? Sim, com certeza. Ainda fácil, né? Sim. Foi a parte mais agredida? Foi a fácil? Isso. Foi a parte mais afetada. Vamos dizer. Chutaram você? Como é que foi? Chutaram, deram bastante morro. Isso é uma barbárie. É bom nem lembrar, né? Não é terrível. Cena de terror e tortura. Muito obrigado, então. Tá aí, portanto, mais um caso de violência no campus da Universidade Federal de São Cristóvão. Repito, há cerca de um mês, um mês e meio, um assalto foi registrado lá dentro. Em 2013, o homem matou uma mulher lá dentro, no restaurante. Eu tô passando isso aqui porque é preciso segurança naquela comunidade. Comunidade de quase 27 mil jovens. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É com você, Cláudio. Obrigado, Douglas. Revoltante, hein, comandante Unes? Revoltante. Como é que se mantém uma estrutura? E não, olha, não é Sergipe, não. São vários campos no Brasil das universidades federais que não têm a devida segurança, coronel. Sim, Cláudio. Infelizmente, são locais de um público muito grande. Nós estamos vendo, nesse caso, população maior do que muitas cidades que nós temos no estado de Sergipe. Então, é algo muito preocupante. Porém, não é tão difícil de se resolver. Precisa-se, a cada vez mais, colocar a tecnologia aliado à segurança. Não adianta prover aquele local com 10, 100 homens para realizar a segurança, porque em algum momento não vai ser possível estar presente o segurança tão próximo. Então, para isso, um dos caminhos é o controle de acesso, tanto de veículos quanto das pessoas que o se utilizam através das entradas de pedestres. Então, naquele local é possível uma solução para, pelo menos, tentar minimizar? Sim, claro que é através da biometria, através da questão facial, identificação facial, que pode ser colocado e é hoje um equipamento de fácil acesso a qualquer empresa, a qualquer instituição. Com isso, estaremos, sem dúvida alguma, pensando na segurança de quase 27 mil alunos e professores e trabalhadores naquele local para prover a segurança. É um campus muito grande, precisa de um controle de acesso muito rigoroso, mas, com certeza, todos aqueles que estejam no campus irão aceitar a colocação de tecnologia para prover a segurança para todos. É lamentável, né? Faz tanta política, tanta confusão, tantas reivindicações que eles fazem agora, prover o básico. E dinheiro tem, viu? Dinheiro tem. Aí o reitor, a diretoria da faculdade pode falar. Pode, viu, Manuca? Pode procurar saber informações aí, porque dinheiro tem, é muita grana que essas universidades recebem. E da segurança...